Equipe Azul, hoje eu achei que você fosse entregar os pontos, Renan. Começou um pouco nervoso, uma cara de assustado, mas depois você fez um ótimo serviço numa praça onde você estava sozinha com três pratos bem complicados. Obrigado, chefe. Não vi mais nenhum problema na Equipe Azul e é por isso que eu quero que a Equipe Vermelha vá lá pra trás e me traga dois nomes pra eliminação. E a gente ficou muito aliviado de não ter quem indicar ninguém. Todos têm um carinho um com o outro, assim, e é uma equipe. Um tá dando o melhor pro outro dentro da cozinha. É parceria, coisa de irmão, quase irmã. Se tem uma coisa no mundo que não se copia, é coração de cozinhar. E você tem um. A superação do Renan hoje foi incrível. Eu juro que eu não pensava que ele fosse ser capaz de tirar a praça que ele tirou hoje. Galera, ó, hoje o serviço foi... Foi irado, velho. Negão, você quebrou um. Quebrou o pau. Tu viu o chefe lá, negão? Você viu o chefe naquela hora lá, velho? Quebrou o pau. Não voltou nada. Não voltou nada. Não voltou. Eu não me permito cometer erros. Não sou eu, tá? Isso. Eu também. Nós dois. Ele não põe a culpa em ninguém. Ele não tenta convencer ninguém que a culpa é da Carrie. É, eu resolto o passo ponto esperando. Eu voto em vocês dois. É. Então mais do que justo. Eu cobro muito de mim e se eu cometer erro, eu tenho que me indicar. Pelo menos ele fez uma coisa boa hoje, né? Você auto-indicou, viu? Que ele errou. Fechado, gente. Seja o que Deus quiser. Vamos dois responsáveis pela natação da massa. Foi um prazer conhecê-los a todos. Que isso, Zé? Não fala assim ainda. Eu nunca sabe. Não fala isso. Eu não tenho medo saindo hoje, não. Eu dei o meu melhor hoje. No começo eu fiquei com c******. Tinha que ficar naquelas entradas. Você fez muito bem. Parabéns. Muito obrigada, gente. Isa e a Mariana fiz muito bem hoje. Nossa, parabéns pra elas. Elas fizeram muito bem. Parabéns pra gente. Cara, uma coisa... Tipo um pandemônio total. Foi muito bom. Aí, que Babilônia aquela estação, Isabela. Que Babilônia. E eu toda, eu falava assim, soltei a primeira mão. Eu acho que a pessoa ser muito arrogante, muito prepotente e se achar, ela dá um tiro no próprio pé. O que eu achou lá? Eu estou com você. É tão bom. É uma boa energia. Calma. De Kery, seja Highlander por mais um dia, porque eu realmente quero que seja o Zé que vá pra casa hoje. Só que aqui, ele mostrou desde o começo que não queria ser amigo de ninguém. É, cara, a gente tá muito brother, muita parceria, todo mundo, tipo, muito amigo e, cara, o Zé não tá nessa mesma vibe. Ele tá... parece que ele só veio aqui pra jogar. Eu não quero ser eliminado. Eu não posso ser eliminado agora. Vamos lá. Ninguém queria consolar o Zé. E ele sabia que ele não teria espaço pra ser consolado. Que todo mundo comemoraria a indicação dele. Antes da eliminação, uma surpresa para os participantes. Puta... Meu protege. Esses domas que vocês estão vendo aqui já pertencem a pelo menos seis de vocês. E agora a gente vai descobrir de quem é o último. Equipe vermelha, quem são os dois indicados? Kery e Zé Maria. Eu acho importante a gente ter confiança no trabalho que a gente faz. Mas a gente precisa tomar cuidado com o excesso de confiança. Porque senão ele se transforma em algo pior. Arrogância. Soberba. Eu vou ganhar essa p***, ó. Ó, o campeão do Real's Kitchen aqui, ó. Solta aí, cara. Eu prefiro me surpreender com alguém que chega quieto e vai galgando o seu caminho até a final, do que me decepcionar com alguém que desde que entrou, acha que já tá com a mão nos 100 mil reais. Eu entrei nesse programa com o intuito de ganhar e chegar entre os finalistas. Eu acho que eu tenho condições e talvez eu consiga. Cery, eu falei no meio do serviço e tenho sempre falado que a praça é problema dos dois. Não adianta se esconder atrás de um prato e deixar o companheiro se ferrando nos outros pratos, porque, por exemplo, eu não sei se você é capaz de me soltar um quetutino, Alfredo. Sim, chefe. Cery, você tá vendo o Zé Maria penando ali na massa se soltar no teu risoto, né? Não, eu oferecer o prato dele. Assumir ali de repente o prato dele pra ver se sai alguma coisa, você não assume? Eu vou fazer pen. Também se encostou aí, né, no risoto, eu tô fazendo a minha parte. Não. Se essa praça não sair, a culpa é dos dois, não é só dele. Sim, chefe. Tá certo. O que você acha que merece o último doma preto? Eu acho que eu mereci esse doma, chefe, porque eu dei o meu melhor hoje. Mesmo assim, eu não assumi a posição mais, como voz, mais força, mas eu promesso, eu vou mostrar isso pra você. Zé Maria, o que você acha que merece o doma preto? Chefe, embora eu tenha cometido erros básicos hoje, eu sou uma pessoa que não me permite cometer erros, eu tenho verdadeira paixão pelo que eu faço. Eu acho que eu tenho muito, mas muito mais pra te mostrar. Muito mais do que eu fiz hoje. Carey, me trai seu doma. Sim. Pode levar esse preto aqui. Eu achei que eu tivesse capacidade de ir adiante, mas é justo, aqui errou, é uma linha muito tênue, e se eu errou, eu tá fora. O cara é muito chato, é um babaca, acho que já foi tarde. Realmente não entrei pra fazer amigos, não entrei pra ganhar, não consegui atingir esse objetivo, mas a vida continua, né? A partir de agora, vocês formam uma equipe. E vão disputar a etapa final desse programa. Eu quero me surpreender a cada dia com o serviço de vocês, até a final. Eu quero que quem continue aqui mereça estar cada dia nessa cozinha. E vocês já puderam perceber que não importa o quão bom você se acha, o quão bom você é, se você falhar um serviço, você volta pra casa antes da hora. Podem vir pra Arara aqui, cada um agora pegar seu doma preto, por favor. Ladies first. Sou no preto. Olha, eu vou colocar meu nome aqui. Carrie. Ter a doma preta na mão é uma justificação, sabe? É uma... Me sinto... Aqui. Cara, isso daqui foi muito suado. Consegui. Cara, as pessoas não sabem o sacrifício que é você chegar aqui. Parabéns, gente, sério. Você honra e humildade sempre, galera. Parabéns. Com humildade, a gente vai... Os participantes mergulham em uma piscina na prova da pesca. Vai. Tem discussão na cozinha. Não, não, deixa aí. Você não precisa desse espaço. Eu preciso dessa grelha. Eu coloquei essa grelha pra mim. Impedidos de desculpas. Desculpa. Desculpa. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Você escuta. Desculpa, desculpa. É no próximo sábado. Chega! Chega! O programa onde quem manda é o chefe. Quem mandou você soltar essa? Você escolhe. Você solta a mesa que tá mais atrasada. Você escolhe. Você escolhe. Você escolhe. Você escolhe. Você escolhe. Você escolhe. Você escolhe.